Música Aos pastores, num dia de sombra, não cuidaram e o rebanho se pudeu. Vou sair pelo canto meu Deus, o que é meu conduzir e salvar. Sou bom, pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem querer. Quantas vidas eu tiver, eu estarei. Verdes palos e belas montanhas, vão de ver o pastor rebanho atrás. Junto a minhas ovelhas terão muita paz, poderão descansar. Sou bom, pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem querer. Quantas vidas eu tiver, eu estarei. Amém.